Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um café agora, são 10h21, quinta-feira. Ai, graças a Deus, só tenho mais dois dias de trabalho essa semana, né? Quinta e sexta. O Gui só tem essa noite, porque como ele tá à noite, ele entra domingo, então no último dia dele é sexta-feira, seis horas da manhã. Então ele só tem mais essa noite de trabalho. Agora eu vou passar um café, ele tá dormindo agora, me deu vontade de tomar café já agora 10h21, sendo que arrumasse o meio-dia. Mas é café do Brasil, então eu tenho que fazer um pouquinho de café. Eu coloquei água agora aqui na café, nesse livro, na chaleira. E assim, eu tô querendo comprar um roador ou alguma coisa assim pra passar o café, sabe? Enfim, acho que o gosto da cafeteira não tá mais me apetecendo. E por que é que eu tô fazendo esse aqui que minha mãe mandou pra mim do Brasil, que é o Caboclo. E o Extra Forte, porque, gente, sério, pra mim não tem café melhor do que o nosso, literalmente. Enfim, e aí vou, talvez eu como alguma coisa, senão eu só pongo café mesmo, porque eu tô com aquela vontade de tomar um café. Acho que eu vou fazer um pãozinho também, não sei. Tô pensando. Olha lá. O tempo. Eu vou mostrar ali de fora pra vocês, calma aí. Olha isso. Hoje tá frio. Não sei. Eu tô lavando roupa e tá frio. Tipo assim. Eu gostei porque tá fresco. Então, é bom. Aí eu vou fazer um meu cafezinho aqui assim. E tomar um cafezinho, acho que eu vou fazer um pãozinho. Eu tô gostando bastante desses extra fofos. O nome é extra fofo. Tô fazendo um desses. Acho que tá bom. Não vou comer tanta coisa. Essa aqui, essa bolacha é bem gostosa. Mas eu não vou comer muita coisa. Eu coloquei essas bolachas aqui. Elas puxaram. Olha que tristeza. Mas eu acho que eu vou comer isso mesmo. Tem até um bolinho que eu comprei aqui também, ó. Madeleines. Enfim. São 10h24. Eu tô usando esse meu tripézinho que eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu não mostrei minhas comprinhas da Shein, né? Mas eu comprei isso. Aí comprei. Vou levar vocês no meu banheiro pra mostrar. E depois subo no quarto. Pra mostrar as camisetas que eu comprei. Ou eu mostro no outro vídeo. Porque o Gui tá dormindo agora. Mas eu comprei isso aqui também, ó. Esse negocinho pra pôr na espinha. Inclusive eu tô com um no rosto. Tem 96 negocinho. Ele é desenhadinho assim, tá vendo? Aí peguei esse negócio pra cutucar a espinha. Ai, gente. Eu sendo eu. Comprei esse serum aqui. Não sei se vai adiantar em alguma coisa. E comprei essa pedra que eu já tinha visto. As pessoas indicando, tá vendo? É um... Tipo como se fosse um marmorezinho. E esse rolinho aqui também, ó. Tá vendo? Enfim. Então essas aqui são as minhas coisas. Eu já tinha mostrado esses meus perfuminhos pra vocês, né? Esses do ovo da Zara que eu comprei. Esse Red Vanilla que é o que eu já uso. Inclusive eu uso nesse vidrinho pequeno que já acabou. Tem que jogar o vidro fora. Aí eu comprei esse. E comprei esse novo aqui. Esse Vibrant Caramel. Que, gente, eu estou amando ele. E os do Gui também nunca mostrei. Mas os do Gui é esse. Ó, o Londa. E o Sil. Sil. Enfim. Aí essa daqui é a parte dele. Exceto o creme de mão. Porque como é grande, não fica no meu. Essa água aqui começou a me dar alergia. Aí eu dei pra ele. Ele tem usado esse negócio aqui, ó. Esse serum pra crescer a barba. E esse abonete. Ele tá usando também o niacinamida. Aí aqui embaixo fica a minha parte. Que é a minha é duas, gente. Olha isso. Me diz se vocês são assim. As do Gui. A minha. Aí aqui fica todas as minhas coisas, ó. Maquiai, hein. Tá vendo que eu não tenho muita noção de passar. Meus óculos tem três. E essa daqui são as minhas outras coisas. Minhas máscaras que eu comprei na Primark. E o meu niacinamida. Eu tenho um fechado aqui também, caso eu precise. É isso. Daí as roupas tá tudo aqui no chão. Porque hoje é dia de lavar roupa. E é isso. O Elias, ele começou de novo a tentar jogar bola no fim de semana. Nenhum outro vídeo. E aí ele compra também essa bola. Essa aqui do futebol e essa de vôo. Nem joga. E a motinha fica aqui, gente. Do acidente. A gente até hoje não recebeu ressarcimento nem nada. Ela tá aqui parada. Lembra ela nos vídeos que eu mostrei pra vocês direto, né? Estar ela aqui parada. Enfim. Fazer o quê? Tem que esperar. E eu conversando com vocês. Meu café já passou. Eu gosto de abrir esses videozinhos assim. Que aí eu vou conversando com vocês. E o tempo passa também. Hoje eu trabalho, né? Então eu tô entrando no trabalho na parte da tarde. Bom dia, vlog. Vai começar esse vlog hoje com vocês. Sabadou com cara de sono. Vou levar vocês no meu fim de semana. Que vai ser bem correriazinha. Porque vai ser correria e não vai. Eu vou em algumas atividades que está tendo de verão aqui na minha cidade. E, obviamente, vou levar vocês comigo. Agora eu estou indo fazer yoga com a minha amiga. Bem aqui no parque, perto da minha casa. E aí eu vou fazer yoga e o que der eu vou gravar pra vocês. E amanhã vai ter um negócio aqui na praia. Também perto de casa. De canoagem, stand-up. É... Sei lá, gente. Que negócio que fica em cima da água, sabe? Na prancha. Isso daí. E vou levar, obviamente, vocês comigo. Eu estou aqui com a camisa toda, uma leg e sapato. Mas, gente, vou pegar a câmera pra vocês verem. O tempo que está. Está até chuviscando. Enfim, estou com sono. Minha amiga me ligou e me acordou. Olha como que está. Está uma neblina. Então, se está neblina, significa que vai sair sol. Bom dia. Significa que vai sair sol. Está vendo? Mas, gente, mesmo assim, está muito... Está um friozinho, para falar a verdade. Daí eles estão aqui para se casar. Estou no trotinete. E vamos chegar lá. Vai ser bem aqui no parque. Que fica perto da minha casa. Daí eu vou mostrar para vocês. Mas, aproveita e já se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Envie esse vídeo para um amigo também. E é isso. Bora lá para o vídeo. Terminou a aula de yoga. Nem gravei para vocês, gente. Mas foi bem aqui no parque. Agora eu vou ali encontrar a minha amiga. Ai, eu estou cansada. Vou encontrá-la, que ela foi ali. E aqui é o Pingo Doce. Nossa cadeira chegou. Podia agora jogar. O que vai abrir agora? Adivinha a cor. Por que que escolheu? Era mais barato, né, Gui? Era mais barato por causa da cor. Então, a cor dela é rosa. Nossa, é pesado, hein? Né? O que vai abrir agora? Será que tem que montar alguma coisa? Olha o tamanho dela, gente. Que legal. Ela é rosa. Nossa, é bem macio isso aqui. Ela é um rosa bonito. Está mais bonito o rosa aqui do que na imagem. Né? O que você vai pegar? É o outro lado. Ah. Está do lado da cama. Aí tem essa parte. Ah, tem esse negócio aqui também, ó. Ah, esse aqui é para apoiar. Aqui é o assento. Ah, o rosa dela é bonito, ó. Não é um rosão tão... É tipo um rosa bebê, ó. Um branco. Por que é que não ficamos para ver? Agora, o futebol? Não, é mais ao final do... Não, é mais ao final do... Não, não, é mais ao final do... Não, é mais ao final do que o marco. Não, é mais ao final do que o marco. Elas vão entrar na água. Deus me livre. Elas vão entrar. Que corajosas. Olha ali. Pai, eu duvido, cara. Que doida. A gente veio fazer. Uma aula de canoagem. Gratuita. Que vai ter bem ali. Naquela frente. A gente vai participar. O Gui vai nadar. Eu quero dele com medo de cair na água. A queda. Minhas amigas. E eu venho aqui também. Estou de chinelo. E a gente vai lá. Lá ver os coletes. Bem aqui. E aí é de graça. Que são os professores. A Comitaneblina. Lá atrás tem as pessoas pescando. E aí a gente vai aqui. Tem colete e tudo. Mas o Gui tá com medo. Eu também tô morrendo de medo. Olha lá. O Gui do Mec lá. O Gui do Mec. Aí é bem nesse rio Olha isso, gente, sério Tá com medo, amor? Eu também acho que não vou E esse rio Tá parecendo o rio do Lago Mestre, não tá, amor? Do que tem na Escoça, assim, que tem no Rio de Janeiro Olha isso, gente Olha lá a neblina Tá uma neblina enorme Gente, a gente tava lá Eu e o Gui e a minha colega Só que eu desisti porque eu fiquei com muito medo A gente ainda foi, é Foi bem aqui no meio, assim, virou lá e voltou Mas eu fiquei com muito medo, sério Não deu, eu não tava conseguindo me mexer A filha da minha amiga tá ali agora fazendo esse negócio com a prancha Que eu não sei o nome Minha irmã tá lá no fundo, ó A minha irmã é a de trás e a primeira é a irmã da Suzana também E olha a neblina que tá, gente, sério E eu e o Gui tá aqui parado Não foi nessa vibe, né, baby? Não, foi legal, mas... Foi legal, mas a gente nunca mais quer fazer isso, né, amor? Acho que não é nem questão de saber nadar É questão de... não é legal mais Não, é legal pra quem gosta A gente não curtiu isso, não Eu fiquei com muita medo Olha lá, o Gui foi agora com a Kathy Pustou Pegou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.